esse nss não vale nada eu vou explicar para vocês não se esqueça de compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas com as informações que eu vou trazer aqui hoje acontece o seguinte nesse canal eu compartilho além das notícias e informações as experiências pessoais quando as pessoas pedem ajuda em relação ao nss esse canal não tem nenhum vínculo com o meu trabalho longe disso trabalho tá lá eu só compartilho as experiências para que vocês possam ter uma chance maior de conseguir o seu benefício acontece que nós ficamos triste quando vemos as histórias que se passam dentro do nss e eu vou dividir uma dessas histórias com você que ficou interessada claro que me acompanha aqui todos os todos os dias se você é novo no canal eu sou osia júnior esse aqui é o canal drone diário com mais um vídeo informativo hoje é uma quinta-feira dia 29 de julho de 2021 e se você quiser receber mais informações ficar por dentro das notícias informações explicações e dicas que eu vou trazer todos os dias para tentar de coração ajudar vocês não é inscrito no canal aproveita essa oportunidade se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos se você já é inscrito meu muito obrigado mais uma vez pela sua paciência pela sua audiência pela sua participação e é claro conto com seu comentário a história aqui é a seguinte quem acompanha o canal sabe que eu trouxe aqui outro dia uma carta que seria o ideal que a pessoa que tem um problema que deixa essa pessoa sem condições de voltar ao trabalho que apresentasse raramente eu vejo um documento como esse quando eu vejo faço questão de apresentar aqui mesmo é claro que as pessoas não acreditem no que estão vendo não tô nem aí mas a questão aqui sempre preservando a identidade dos clientes do escritório que eu trabalho há 17 anos prestando serviço então vamos lá colocar na tela para vocês aqui a antes espera aí já deixa aquele like aquele joinha para ajudar aqui na divulgação desse vídeo só vou falar o final desse atestado que as pessoas têm por hábito perguntar e é um erro elas perguntam o seguinte o que eu devo falar para o meu médico quando vou passar pela consulta você não tem que falar nada quem vai avaliar você o seu médico quem vai falar se você precisa ou não ficar afastado para recuperar sua saúde para voltar a trabalhar ou se você nunca mais vai poder trabalhar é o médico então para com essa história de pedir para advogado quanto tempo você precisa o advogado não é médico presta atenção presta atenção que você acaba agindo como esse monte de político vagabundo que tem por aí que você falar mas é político só rouba então você vai fazer igual ah mas eles levam tô tirando a minha parte vamos mudar a nossa ideia vamos mudar o conceito do brasileiro que tem essa fama de levar vantagem em tudo vamos ser pessoas honestas vamos fazer um Brasil melhor vamos ensinar o melhor para os nossos filhos tá de acordo não tá de acordo você é bandido não tem problema pode ficar tranquilo deixei o comentário aí não tem problema nenhum não xingando a minha mãe tamo junto questão aqui é a seguinte vou ler o que seria um atestado médico ideal paciente está permanentemente inapto para realizar qualquer atividade laboral palavras difíceis vamos lá paciente está permanentemente quer dizer que é para sempre pelo resto da sua vida inapto sem aptidão sem condições para realizar qualquer tipo de atividade laboral atividade de trabalho ou seja o médico está afirmando nesse documento é o médico tem CRM tá aqui tem assinatura do médico carimbo está afirmando que essa pessoa que pegou esse atestado junto ao médico vai passar por uma avaliação médico pericial não tem condição de voltar a trabalhar nunca mais é permanente o problema em nenhum tipo de atividade por que que isso é importante porque já tira aquela possibilidade por exemplo da pessoa ser levada a uma reabilitação profissional profissional o médico poderia falar que a pessoa está permanentemente incapaz para alguma atividade de trabalho para alguma atividade de trabalho ou seja para outras não seria ele está parcialmente incapaz de forma permanente ou seja a pessoa poderia ser levada a uma reabilitação profissional então o médico não pode deixar essa brecha se ele falar que você está doente agora mas pode melhorar no futuro por exemplo dou um atestado por tempo indeterminado não dá para determinar o tempo que você precisa ficar afastado mas você pode voltar médico pode levar você para uma reabilitação profissional o que é isso quando quem decidisse é o médico perito quem recebe BPC pode não só quem recebe auxílio doença sim mas também quem recebe aposentadoria por invalidez e for agora para o pente fino e mais ainda vou explicar para vocês o INSS não aposenta mais ninguém o que está acontecendo é por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje aqui falando que o INSS não vale nada porque que não vale nada se você viu que tem um atestado falando que a pessoa não pode mais trabalhar o médico completou esse atestado é perfeito o que que ele diz embaixo aqui solicito aposentadoria para a senhora aí eu apaguei o nome do fulano da fulano sei lá quem que é apaguei o nome clínico tal papá apaguei o CRM e o nome do cabra também porque senão todo mundo vai ligar para ele vai procurar ele para ele dar esse atestado e não são as coisas não são bem por aí só para ter uma ideia esse atestado aqui não foi particular foi da rede pública de saúde do atendimento imposto de saúde para você ver que existem pessoas que avaliam realmente não foi só um pedido a pessoa levou toda a documentação levou um histórico médico levou exames levou ali receituário médico ele falou caramba você está com problemas realmente para não falar outra coisa que eu não posso falar que eu tenho receio aqui de ser barrado aqui no youtube trabalho tão bacana para que que eu vou falar alguma coisa aqui né então o médico viu que a pessoa estava com problemas sérios e deu esse atestado excelente então se alguém perguntar que que o médico deve escrever seria o ideal isso aqui ó paciente está permanentemente inapto para realizar qualquer atividade de trabalho tira qualquer possibilidade aí por exemplo da reabilitação e solicita o que solicito aposentadoria para o fulano para fulano olha que médico macho pra caramba tá eu não sei se é mulher mas se for mulher é macho também a questão aqui desculpa esse conceito aqui latino-americano é complicado machismo que nós temos implantado aqui maneira de falar já peço desculpa mas a questão aqui você entendeu corajoso aqui corajosa hein pôs o dedo na cara e falou tanto que foi um susto isso aqui eu acompanho essa pessoa e não tinha resposta a pessoa foi lá no INSS fez a perícia a resposta sai as 21 horas aí um problema que até trouxe aqui muita gente cagou também não deu atenção fiz a perícia não tenho resultado o que pode estar acontecendo acontece o seguinte lá no dia a médica falou olha eu preciso de mais documento porque a médica ficou abismada nunca vi um documento médico tão bom falando que aquela pessoa não podia trabalhar esse realmente é uma pessoa que não pode mesmo trabalhar tá doente mas eu eu não valho nada mas você gosta de mim INSS então eu vou ferrar com a sua vida não vou dar a resposta para você agora você vai me arrumar esse e esse documento aqui e vai me trazer isso tudo em 30 dias eu levei um susto porque no sistema do INSS que é muito mal feita essa porcaria constava que o benefício da pessoa já estava cessado já tinha acabado o benefício e eu fiquei sem saber o que falar para essa pessoa eu fui em exigência e quando eu coloco o que o INSS está exigindo algum pedido não existia nada você ia dentro da perícia do agendamento pericial dentro do site meu INSS referente a essa pessoa entrava no sistema dizia que a pessoa compareceu na perícia mas não tinha resultado em lugar nenhum o que que eu faço agora? perdido totalmente perdido tive a excelente notícia que o INSS voltou a funcionar no dia 15 de julho agendando presencialmente falei para a pessoa olha eles não vão te atender eles vão agendar para você mas já junta tudo o documento aí e leva lá ai mas falta documento de outra cidade nós moramos numa cidade pequena atendendo às vezes no médico não tem aqui de graça a pessoa tem que viajar 150 160 km para ter um atendimento de graça da saúde beleza vai lá na outra cidade consegue o o seu relatório médico seu histórico vai lá conseguiu ignorância o INSS tem tudo lá digitalizado todas as vezes que essa pessoa foi ficou lá o documento está lá só para maltratar a pessoa só para fazer pouco caso chamar a pessoa de idiota de burro para fazer a pessoa camelar só que eu digo para você seja burro por quê? é melhor você deixar de ter razão e ter um pouco de paz na sua vida é melhor você garantir o seu pagamento do que contestar o que o INSS faz porque o INSS não vale nada então você vai lá busca documentos que o INSS já tem para provar algo que você já provou antes não interessa o INSS pediu faz o que o INSS mandou deixa essa historinha de que fui maltratado nem olhou na minha cara se você quer paquerar vai lá na praça senta no banco da praça vai lá e fica paquerando lá ver se alguém vai olhar para você o médico não está ali para te pedir em casamento para te pedir em namoro o médico está ali não é para ser seu amigo não é para jogar truco com você não é para tomar uma cerveja não é para conversar sobre o que a vizinha falou para colocar a fofoca em dia esquece isso se coloca no lugar da porcaria do médico também o que aconteceu a pessoa foi atrás não contestou o que o médico falou e liguei a pessoa ligou para mim e aí tem resultado falei pô não tenho resultado como que eu vou falar para essa pessoa que o benefício dela foi cessado já acabou Deus é maior para Deus nada é impossível falei ó vai lá no INSS agora conseguiu toda a documentação leva lá e pode ser que a médica não te atende a médica não fez uma lista um papel lá falando todos os documentos que você precisava levar caga na cabeça dela leva o papel esfrega na cara dela com todo o respeito do mundo foi lá no INSS apresentou tudo que a médica perita havia solicitado em 30 dias isso em menos de 30 dias apresentou a documentação e falou tá aqui pessoa me ligou falou ó foi super mal atendido pelo INSS ninguém olhou na minha cara não viu os meus olhos azuis a questão é que não é essa entrei no sistema e falei para a pessoa infelizmente eu não posso te dar essa resposta agora porque é como se você não tivesse feito a perícia médica a sua resposta só vai sair às 21 horas diante de tanta angústia de tanta espera eu não sou o banco Itaú que trabalha 36 horas o que que eu fiz hoje pela manhã entrei no sistema do INSS verifiquei se a pessoa tinha passado na perícia ou não passou vou colocar na tela para vocês novamente assim para ir na tela aqui papel aqui colocou na tela então estão vendo aí a decisão do INSS que foi a seguinte vamos lá em atenção a sua solicitação de prorrogação de benefício por incapacidade apresentado em 9 de maio de 2021 informamos que foi concedido o direito a prorrogação do benefício o pagamento do seu benefício será mantido até 28 de julho de 2023 então portanto aqui caso considere o prazo insuficiente você ainda achar que não tem condição para voltar a trabalhar o senhor a senhora poderá solicitar a prorrogação do benefício dentro do prazo de 15 dias da sua cessação pelo número 135 ou pela central de atendimento resumindo o INSS não aposenta ninguém mais a pessoa nesse caso aqui em questão tem menos de 60 anos de idade então portanto fica em aberto para que o INSS possa fazer revisões se fosse uma aposentadoria por invalidez que hoje é conhecido como benefício por incapacidade permanente acontece que para evitar de dar para essa pessoa a chance de ter um benefício pelo resto da vida o INSS prorrogou mais uma vez agora por um período de dois anos veja bem dois anos é uma aposentadoria praticamente o que vai acontecer já tem a orientação para não passar pelo que passou essa pessoa tem uma pastinha com todos esses documentos fez uma cópia no que levou lá no INSS agora todos os meses que tomar a medicação do posto de saúde em relação ao seu problema de saúde todas as vezes que fizer uma consulta vai juntar ali nessa pastinha mais um documento e é claro que vai pedir uma avaliação a cada seis meses ou um ano que for necessário para que seja confirmado que a pessoa não tem condições para trabalhar como? levando essa carta que o médico deu falando que ela não pode mais trabalhar para o mesmo médico se for a sorte ou para outro médico que estiver ali no trabalho para que avalie que ela não tem condição para trabalhar garantindo ali daqui dois anos faltando 15 dias para agendar se levar o mesmo documento o INSS não tem saída o INSS tenta ganhar de você pela insistência pela persistência derruba você para que você desista vão chamar você para a perícia faltando 15 dias para acabar pode estar faltando ali uma semana cinco dias não sei exato 15 dias você vai pegar o número do seu benefício vai pegar ali o seu CPF vai entrar em contato com o INSS se você não tiver condição de trabalhar você vai agendar uma perícia o que você vai levar? durante esses dois anos todo o documento que você pegou mais o documento que você tinha que foi pedido da outra vez e essa carta do médico nova pedindo aqui a aposentadoria garanto a você que você vai sair dali aposentado então aqui é uma guerra é uma luta eles tentam fazer com que você desista e não desista porque eles não vão aposentar você logo de cara não na primeira vez quantas vezes eu posso pedir prorrogação pela lei? apenas três vezes só que para o INSS às vezes isso pode ser ali um benefício como você viu quanto tempo pode ser pago o auxílio doença? o auxílio doença só pode ser pago por 120 dias por quatro meses ué mas você não falou aí que deu dois anos? calma deixa eu molhar o bico aqui e acabar de falar quando o médico não fala o tempo que você deve ficar afastado quando a decisão da justiça não fala o tempo que você fica afastado ou não fala por exemplo marca sua perícia já agenda sua perícia quando não existe um tempo quando o tempo é indeterminado não se recebe mais pelo resto da vida como era antigamente quando não existe data para acabar o benefício a pessoa tem que pedir uma nova perícia de reavaliação antes de acabar os quatro meses então até 120 dias comecei a receber um auxílio doença não tenho a data de cessação não tem o dia que vai acabar o médico não falou quanto tempo eu vou receber o juiz deu a ordem para o INSS pagar não tem quanto tempo eu vou receber vou receber apenas por quatro meses tem que ver o dia que começou contar quatro meses para quando faltar há 15 dias para acabar eu pedi uma perícia para continuar recebendo se eu ainda estiver sem condições de trabalhar isso quando não existe uma data final aqui no caso existe o médico poderia ter dado seis meses um ano mas como ele viu que é um caso para aposentadoria por invalidez benefício por incapacidade pelo resto da vida permanente sem saída ele deu dois anos de auxílio doença porque a pessoa vai desistir vai ficar sem benefício se ela for fraca se ela realmente não precisar agora se for uma pessoa que precisa uma pessoa que depende disso para sobreviver e realmente não tem condições é lógico que ela vai continuar essa batalha nesse caso aqui essa pessoa só conseguiu com a ajuda de um profissional com a ajuda de um advogado que está por trás de tudo isso advogado aqui que eu trabalho tem mais de 30 anos de profissão super competente eu ainda estou apenas aprendendo aqui 17 anos é um tempinho assim porque a lei muda todo dia por isso que eu tenho esse canal aqui porque eu sou obrigado a me atualizar você não é obrigado a atualizar eu sou obrigado a ficar repetindo a mesma coisa sempre aí vem um alguém aqui falar blá 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 se você sabe porque você não ajuda as pessoas ao invés de ficar aí reclamando então o INSS não vale nada essa pessoa aqui mostrei para vocês que tinha documentação para aposentadoria mas não deu aposentadoria deu auxílio doença então o que que você deve fazer quando receber o auxílio doença pegar essa cartinha do INSS se não tiver a cartinha liga no INSS ou vai lá presencialmente anota o número do seu benefício anota o dia que ele vai acabar para você se não tiver condição de voltar ao trabalho quando acabar pedir para continuar recebendo então o responsável é você como eu disse uma novidade triste agora é que as pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer quando fazem a perícia e não sai o resultado às 21 horas né aí a pessoa fica buscando que que essa pessoa tem que fazer se você não conseguir assim como essa pessoa não conseguiu pela internet nem pelo telefone vai lá no INSS para saber o resultado para saber que documento que falta agora o INSS anunciou que a partir de agora o sistema vai ficar atualizado e quando a pessoa fizer a perícia média que não tiver a resposta até as 21 horas vai aparecer lá no sistema do meu INSS vai aparecer também pelo telefone 135 mas liga lá e fala fiz perícia quero saber o que falta se não conseguir vai no INSS para saber o que falta para você continuar recebendo seu pagamento para você saber até quando você vai receber esse benefício não deixa por conta do INSS porque eles podem falar que é interesse seu que foi falta de interesse de agir você não foi atrás e você pode perder tudo colocar tudo a perder isso vai para arquivo sem dar direito que você busque a justiça ou a justiça a justiça depois porque sem dar direito que você busque a justiça depois porque você não foi atrás então não foi negado não foi indeferido simplesmente acabou sem você correr atrás então se você recebe um benefício por incapacidade é um auxílio doença e você não foi na perícia médica você não agendou prorrogação o INSS não negou para você você não tem mais direito aquilo aquilo morreu acabou vai ter que começar do zero começar tudo de novo porque o INSS não vale nada vou ficando por aqui daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo espero que essas informações provem para você o que está acontecendo e tenha ajudado a você para que você saiba o que fazer para aumentar a chance de manter aí o seu pagamento do INSS um forte abraço a todos que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira hoje 29 de julho de 2021 daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo ah é lógico esqueci não é inscrito no canal já aproveita a oportunidade e se inscreve ativa o sininho das notificações para receber a ajuda do canal para o canal não acabar para eu poder continuar fazendo esse trabalho informativo e é claro compartilha aí para que as pessoas possam receber esse vídeo até o próximo vídeo